Pipa com linha de serol atingiu uma rede de alta tensão causando um curto circuito na região da Praça da Bíblia na avenida Pedro Marques, Bertanha, em Iracemápolis 90% da cidade ficou sem energia elétrica por quase meia hora Na última segunda-feira, dia 15 de junho próximo à Praça da Bíblia, ali na avenida Pedro Marques, Bertanha uma pessoa brincando com a pipa acabou lançando a linha sobre uma rede de alta tensão, promovendo um curto circuito um estouro e rompimento dos cabos energizados que caíram ao chão oferecendo riscos às pessoas e até mesmo ao usuário da pipa As equipes de emergência foram acionadas, corpo de bombeiros e defesa civil Nós acionamos a Electro, que atendeu prontamente A defesa civil de Iracemápolis faz um alerta à população A situação poderia ter culminado em um acidente fatal Os cabos energizados foram rompidos e caíram no meio da rua Essa brincadeira causou uma interrupção de energia em praticamente toda a cidade por um período de aproximadamente meia hora Então fico alerta a todos os usuários, a todas as pessoas que gostam desse brinquedo Usem a pipa em áreas livres, longe de redes de energia elétrica E nunca se esqueça, sem serol A situação de falta de energia elétrica foi 100% solucionada As pessoas envolvidas foram orientadas 1 1 2 3 2